Música Edifier, apaixonados por som Gult Guitar Picks, palhetas personalizadas Cabos Aquários, mudando conceitos Fala aí galera, beleza? Aqui é o Dinho, vocalista da banda Verox Tudo bem com vocês? Hoje programa mais do que especial Mais do que especial Eu sempre falo que é especial, mas hoje é mais do que especial Tô com um cara sensacional aqui Mas antes de fazer a introdução Queria agradecer mais uma vez a todos vocês Que tem acompanhado semanalmente o meu programa Participado do chat Compartilhado, curtido Isso é legal pra caramba, só fortalece o canal Aos patrocinadores Edifier Meu amigo Everton Macedo Obrigado mais uma vez O Walter da Cabos Aquários Parceraço aí já de muitos anos E agora tá retornando aí com a parceria comigo Muito obrigado por acreditar no meu projeto E também agradecer ao Christian Da Gucci Guitar Pigs Meu, sensacional Olha, minhas palhetinhas novas Personalizadas aqui Entendeu? Então vamos fazer história com o nosso canal aqui Dinho Entrevistas E sem mais delongas Vamos fazer aqui a apresentação do nosso convidado de hoje Estamos falando mais uma vez de história, cara Simplesmente a história do rock Do nosso rock brazuca, rock nacional Coisa fina, entendeu? Hoje eu estou com o Fernando Deluc Do RPM Fala, Fernandão, tudo bom? Fala, Dinho Prazer estar com vocês Vamos conversar Tudo jóia, cara Pô, já tô ficando desanimado Toda vez que eu pego o entrevistador Com um cenário melhor que o meu Tá cada vez mais bonito os cenários, cara É a moldura, cara Isso não vale, né? Cara, isso aqui eu tô Sabe aonde eu tô, cara? Eu tô numa casa de praia No litoral do sul de São Paulo E tem aí Onde eu venho pegar onda Desde que eu tenho Eu vim pra cá Desde que eu tava no berço Depois fui aprender a pegar onda Com 14, 13 anos E fui muito feliz Uma gangue de amigos aqui E essa casinha Foi construída Quando eu comecei a vir pra cá Então tem essas fotos aí Da galerinha Tem essa bordada Que foi minha mãe Minha mãe que fez E é uma casa ampla Assim, bem Bem aberta Com passarinhos E tudo Os passarinhos de me chamar De manhã É tão legal, cara É um lugar muito O PA adoraria, meu Porque o PA era Super natureza, né? Gostava dos pássaros, né? Grande PA É, grande PA Então Eu sempre Penso nele, né? O cara Que assim É o nosso Era o nosso gnomo, né? E tá em algum lugar aí Tá observando a gente Com certeza Às vezes pode estar aqui Do nosso lado De repente Já assistiu a entrevista Né? O PA, inclusive Pessoal Grande baterista do RPM É Falecido Infelizmente Eu tive o prazer De conhecê-lo Uma vez que eu tava fazendo Eu tava indo Se eu não me engano Era pro Rock in Rio Tava fazendo a ponte aérea De São Paulo Pro Rio de Janeiro E A gente se conheceu Se conheceu no aeroporto Lá Começou a trocar ideia Trocar o telefone E depois a gente virou Muito amigo E tal E um cara Excelente Uma pessoa Muito do bem, cara Muito do bem Realmente faz muita falta Aí pra gente Mantencioso, né? É E aí você já deu Um spoiler aí, né? Spoiler pra quem? Pra quem não conhece, né? Mas Fernando Deluc, galera Além de guitarrista É cantor É apresentador É produtor Compositor E ainda por cima É um surfista É um surfista Sempre Cabeça aberta E alma Se eu parar Se eu fai Eu morro É Você é da Você é da gangue Do pessoal Do Na época dos anos 80 Aí do Do traje Do traje a rigor Eu também Eu comecei Eu conhecia O pessoal Do traje a rigor De antes da banda O Maurício Baixista Ele era da Turma de Ubatuba Que eu Visitei Porque A minha primeira banda Foi feita Com um guitarrista Chamado Renato Ribeiro Nunes De lá Um cara muito Muito bom Um guitarrista Tocava músicas Do Johnny Winter Do Alvin Lee Ten years after E Jimmy Hendrix E eu surfando Com a galerinha De Itanhaém Teve essa conexão Lá do Colégio São Luís Que é ali na Avenida Paulista E o pessoal Que ia Para surfar na praia Começou a se frequentar Eu fui para E o Batuba E conhecer Maurício Que é um Uma figuraça Um cara Todos os Ultras a rigor Eram figuras Muito carismáticas O baterista Leospa O guitarista Era de Gás Canduga E o cantor E guitarrista O Roger E eu fiquei Muito bem Impressionado Com as músicas Do traje Antes eu gostava Mais de uma coisa Instrumental E vi Na pegada deles Uma maneira Muito bacana De fazer música De comentar Os momentos Criticar Os comportamentos E Esse foi O meu começo Na noite paulistana Antes disso Eu tinha o Ignose Sim E era uma banda Que eu fiz Com a gangue De Itanhaém E a gente Chegou a fazer Alguns shows E Encontrar O Ira Encontrar O próprio Traje Mas Ali no Traje Praticamente Foi o começo De tudo Nessa época A gente começou A encontrar A May East Que era da gangue 90 Estava começando Uma carreira Só A gente tinha Um home Pond Nos jardins Era um bar Muito bacana Onde as bandas Se apresentavam Tocando Tocando Gang of 4 Essas coisas Scar Foi uma revolução Aliás O Gang of 4 Foi uma grande referência Para muitas bandas O próprio Legião Urbana Tem a referência Do Gang of 4 Aquela coisa Principalmente Na guitarra Os harmônicos E a gente respeitava Muito Essa onda Da New Wave Do post-punk O The Cure O Tears for Fears Smiths Smiths E anteriormente Era o rock progressivo E o instrumental Fusion De Jean-Luc Ponty Jeff Beck Era por onde Eu transitava E quando eu vi A New Wave Foi uma revolução O Ford O Traje O Ira Meu Min quer tocar Min gosta Ganhar dinheiro E o ensaio Não tinha instrumentos Era na mão Na coxa E aí os caras Chegavam no palco E detonavam Era demais E Então foi assim Esse é um cenário Um cenário que Aí logo as danceterias Começaram a aparecer E E Veio o RPM Eu fui tocar com a Meiste E E Conheci o Esquiavon Que era o tecladista Da Meiste E o Esquiavon Me convidou pra fazer Um projeto Que ele tinha com um jornalista Que era o Paulo Paulo Ricardo Era jornalista Aí virou o RPM Cara Que Que história Quando você começou Com a banda Ignose Essa era Uma banda Que o fundamento Dessa banda Qual que era Era tocar mais cover Mesmo Não 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 A gente O Ignose O Ignose Tinha uma cara Meio heavy metal Meio punk Era um punk Mas era um punk Um pouco mais Bem trabalhado Porque eu já tinha Uma visão De guitarrista Mais Técnico E a gente Chegou a fazer Algumas coisas legais Como o centro cultural O Vergueiro Fazia aquele Aquele teatro O O Lira Paulistana Onde Se apresentavam Se apresentavam bandas Como o Língua de Trapo Que também era uma coisa Muito Revolucionária Carismática Engraçada Eram Sei lá Nove caras Treze caras no palco Todos muito engraçados Tinha um japa Que cantava Pra caralho Os caras faziam Alto solos Mexiam com a plateia Interagiam Eu era um cara Muito tímido Muito Vinha do surf E quando eu Aprendi a tocar guitarra Comecei Quando eu tava começando Eu escola Cadillich Total Não falo nada Vou parar as madrugadas Tocando Dave Gilmore Essa pegada Bem introspectiva Mesmo Pra evoluir Na guitarra Certo E essa foi A minha Minha escola E agora Já Agora já é tudo diferente Passou-se muito Eu te perguntei Sobre a questão De cover Por exemplo Porque você Teve uma banda Que ela fazia Cover do Hendrix Cara Mas você Me estudou mesmo Então O histórico É isso Esse pessoal Maurício Lá do mitrage O Renato Ribeiro Nunes A gente montou Uma banda Foi minha primeira banda Na verdade Lá no Correio São Luís Eu comprei Um contrabaixo E um dos melhores Pianistas do Brasil Até hoje Que é o Bruno Cardoso Comprou uma bateria E a gente tocava Essas coisas O Johnny Winter O Timinhas Da After E Jimmy Hendrix Eric Clapton Eric Clapton É E assim Mas assim Eu não sabia tocar Eu comprei um baixo Mas eu acompanhava Eu acompanhava E os caras sacaram Pô Esse cara tem um ouvido E aí eu fui tocando E porra No final do ano A gente fez Um show Que foi muito Bem recebido Principalmente Jimmy Hendrix Tinha música própria Algumas E Essa foi minha Primeira experiência Depois teve também Uma outra banda Que eu acho que eu fiz Até antes dessa Que era Que era Uma banda Assim Que não tinha Eu não lembro Se tinha baterista Se tinha Se não tinha Como é que era o negócio E chamava Proveta Negra Era um projeto Para um festival Que teve no São Luís E a gente escreveu Duas músicas Inéditas Uma delas Era João é filho de Mário Que a música era assim João é filho de Mário Mário é filho de Joca Joca é filho de Juca E Juca é filho da mãe Assim E aí chegava no fim Do show Eu tirava uma outra guitarra Que eu não queria quebrar A minha Fender nova Tirava uma outra guitarra Que não funcionava Da caixa E quebrava ela E botava fogo Meu O povo Rachou de dar risada Os caras Terretendo pela arquibancada De tanto dar risada E eu fui expulso Do colégio Os padres Falaram Meu Olha esse cara Aí os papas Me mandaram Me mandaram passear Falei Porra Aí voltei lá Falei Não Peraí Peraí E aí continuei tocando Fui fazer essa outra banda Com o Renato E o Bruno Que era uma banda De Jimmy Hendrix E o Jimmy Hendrix Virou a minha Uma das principais referências Mesmo Guru praticamente Eu tenho Eu tenho Uma Uma identificação Sei tocar muito bem Conheço muito Da história E aí E ali depois Com o Renato Porque ele tem Essa persona Incendiária Rebelde Que eu me considero Eu nunca fui um cara Muito de dentro do sistema Sempre fui um cara Muito De ver as coisas que As coisas plásticas As coisas O comportamento Fútil Pra agradar os outros Eu até paguei um preço alto por isso Mas eu não concordava com um monte de coisa E era essa coisa Zapa Hendrix Mas também tinha muita coisa Do Jimmy Page Do David Gilmore Que também tem a ver Com essa introspecção De trabalhar O instrumento Levar a sério Eu não era um cara Muito Dentro da coisa New Wave Dessa coisa Engraçada Bem humorada Eu era um cara Meio Fechado Você sabe que até hoje Se você é um cara Vamos dizer assim Não muito estourado Se você é um cara Mais introspectivo Você tem um lado Meio reservado Você é taxado De estrela Você é taxado De antipático Mas você faz o seu trabalho bonito Depois que você estoura Você é um visionário E você é um cara Reservado Porque aquilo faz parte Do seu estereótipo Como músico E você vira O curso muda tudo É O grande surfista Se hidratando Gente Vamos aproveitar Saúde Deus estava inspirado Saúde Olha que beleza Um brinde Um brinde com Fernando Deluc É isso aí Legal E assim A gente não tem nem o que falar Mas RPM foi uma grande febre Dos anos 80 Do rock Vou falar se foi a Foi a melhor das bandas Ou uma das melhores Porque a gente tinha Graças a Deus Musicalmente Era muito bem Selecionado As bandas de rock Você falou do Ira Por exemplo O Profusão Porra Era Tinha o que O Ira O Kid de Abelha O Tinha várias Lobão Barão Nossa Era muita coisa Para lamas Negócio Meio inexplicável E eu lembro Que a primeira vez Que eu ouvi falar em RPM Foi vendo Aquele O show Que vocês tiveram A gravação No vinil O Rádio Pirata E eu falei Cara Que absurdo Aquilo era um absurdo Aquela capa Já Toda É A capa Parecia que tinha movimento Cara De tão boa Que ela era Foi um momento Os astros Se alinharam O RPM E os primeiros Dois Três anos Foi uma coisa Assustadora De velocidade E conquistas Para mim Um grande aprendizado E uma temporada Que fez história Mudou o cenário A gente Criou Deu um up Na coisa técnica Do show ao vivo E Deixou aí Algumas canções No repertório Do brasileiro Virou um legado É um legado É um legado Até hoje A gente Praticamente Qualquer lugar Que se vá Tocando Olhar 43 Rádio Pirata Lando Lando Cruz a espada Alvorada É super Tem recebido 43 É Então Foi O Luiz Que disse Mandou essa Os astros Se alinharam Sim Foi isso E aquela Capa É bem Um momento Daquela Temporada Que foi Quando O pessoal Da gravadora Veio pra gente Falar assim Vocês precisam Gravar Esse show Porque Porque já está Estourando uma música Que não é gravada Vocês não gravaram ainda E a música está estourando Que ela mandou É sensacional E eu assim Como músico Às vezes eu não vou Muito atrás Não sei se você Também é assim Eu gosto logicamente Do que é bem comercial Aquela coisa mais Mais moda Mas eu vou muito Às vezes atrás De um lado B Pra saber Um pouco mais Sobre a essência De cada música E por exemplo Por exemplo Eu tenho uma Uma música Que ela nem cantada É de vocês Que é aquela música Acho que é É Nája Que chama Que ela é só tocada Ah, porque Sim, sim Cara, eu acho aquilo Extraordinário Aquela música Eu falei Total influência Das bandas De progressivo Aquilo lá E de David Birney Brian Eno O David Birney Exatamente Com o Walking Heads Ele começou fazendo Uma coisa mais Mas ele rapidamente Fez uma evolução Com uma coisa mais étnica De ritmos Que misturava Guitarras Com percussão Ritmos africanos Grooves geniais Sim E ele fez um disco Quando a gente Estava gravando Ensaiando Para o Rádio Pirata Que chamava My Life In The Bush Of Ghost Com o Daelino E a gente Pirou naquilo E aí o Luiz Tinha um New Wave Que E a gente Fala Pô Mas isso aí É muito New Wave Não é muito A cara do RPG Aí chegou Aí ele fez uma cara No dia seguinte Ele veio Com esse negócio Desdobrou Ficou genial E a gente Só saiu tocando Por cima E tocou em tudo Quanto foi rádio Absurdo Eu acho muito louco Assim Vocês são donos De grandes hits Mas assim Algumas coisas Que eu gostaria de saber Vocês tinham um misto Ali na hora de fazer Entre todos Para fazer as composições Digo a questão Letra mesmo Mas era uma porcentagem Cada um Vinha mais você Mais o Paulo O Paulo que vinha Com as canções Ele vinha no russário Com as canções Com o violão E falava Por exemplo Color gelado Olha que tal Essa música E tocar Sobre a luz do sol E a gente saia tocando Do nosso jeito Geralmente A gente fazia assim A maior parte Das músicas A gente fez assim Eu lembro Do primeiro ensaio Ainda nem era OPA A gente tocou Revoluções por minuto É cruz e espada Saiu tocando Saiu tocando Não tinha As letras Todas eram do Paulo Que era um jornalista Que tinha se fixado Nessa coisa Da escrita A coisa do texto É E cada um na sua função Eu era o guitarrista O Luiz era o tecladista O baterista E funcionou super bem Claro Esse foi No primeiro momento Foi isso que aconteceu Depois aí Já vai amalgamando As coisas vão amalgamando No segundo No terceiro disco Eu já comecei A dar um pouco mais De pitaco Tinha essa coisa Da parceria Do Luiz e do Paulo Que eles tinham Mais um acordo mesmo E depois eu entrei Esse acordo Na época Se chamava Um pouco mais De afinidade Ou é só Questão de acordo mesmo Começou com afinidade E depois virou acordo Depois das brigas E um acordo É porque toda banda Começa assim Cara, vamos fazer um acordo A banda vai ser direcionada Assim, assim, assado O repertório nosso Vai ser voltado assim, assado Os shows vão ser assim, assim, assado Legal Depois que você pega Um nível de afinidade Aquilo já começa Pera A gente vai mexer nisso Assim, assim, assado Por quê? Aí quando deu o primeiro porquê É sinal que tem que fazer Uma nova reunião É, mas você tocou Num ponto, cara Que é uma coisa Muito importante É a química da banda Pra banda acontecer Você tem que ter O mesmo objetivo Em comum Por todos Se tiver uma peça Que não vai na mesma direção Vai ter problema E, assim, uma coisa Que eu costumo dizer, não Que eu passei a dizer Até há pouco tempo Uma coisa que eu pensei muito E fui descobrindo Ao longo do tempo É que, assim, às vezes Não raro Em entrevistas Me perguntam Mas, Fernando O que você diria Pra quem está começando agora Quem quer ser músico E eu nunca tinha nada Pra dizer Mas agora Eu tenho uma coisa Que eu acho Que é uma coisa Muito legal Principalmente Pra quem quer Fazer banda Pra quem quer Fazer carreira solo Nesse Nesse tópico Nesse assunto Não tem muito problema Mas o que eu quero dizer É sobre a química da banda Pra você montar Uma banda Você tem que prestar Muita atenção E escolher Muito bem Quem vão ser Os seus parceiros Porque, como você disse, Dinho Depois de dois, três anos Os problemas aparecem Sim É um casamento, né, cara? Exatamente É um casamento Pô, casamento dura sete Dura quatorze Dura vinte Dura vinte e cinco É complicado É duro Vinte e cinco anos Então, assim Se você não escolher Muito bem Muito provavelmente Você vai ter problemas Em menos de dez anos Então, é preciso Ah, quer montar banda? Pô, bacana Super Super Louvável Positivo Eu acho Eu acho Uma das coisas Mais legais Que eu fiz na vida Montar banda Ir pra estrada Tocar Mas Escolha bem Os seus parceiros Porque Porque tudo Que está Um paraíso Pode se tornar Um pesadelo Sim, sim Principalmente Depois que você Tem Um grau De disposição De visibilidade Que você tem Um cachê Já estabelecido Uma banda consolidada Uma marca Consolidada Com paralamas Do sucesso Você fala em paralamas Do sucesso Todo mundo quer ir Então Quando você tem isso Se você não tiver Amigos Ou pelo menos Caras que se respeitam Caras que usam De bom senso Vai ter problemas Você vê Por exemplo Eu tenho A minha banda Está formada Há 21 anos A gente tem 21 anos O meu parceiro Mesmo Que principal Da banda Que é A gente está Há 21 anos juntos Eu e o meu guitarrista Então Desde as composições A produção Dos CDs Que a gente fez Todas as agendas Que a gente tem A gente senta Conversa Ah, vai trazer Alguém para a banda Vamos conversar Vamos Então a gente tem Uma grande afinidade Mas Eu dou o direito dele De às vezes chegar E falar Meu Trava Para Vamos sentar Vamos conversar Para a coisa dar certo Para a gente ter mais Uma vida longa Né É Tem que Tem que ter respeito Conversa E essa é a primícia Para qualquer um Que entrar na banda Então Eu falo Meu Vocês tem direito De conversar Mas a hora é agora Vamos botar As coisas Bacana E sempre conversar Para resolver os problemas Porque às vezes você Pode ser Pode ser Desculpe Pode ser uma coisa Que é clichê É clichê Mas às vezes Você não resolve Conversando E é problema O melhor caminho É conversar Às vezes até Uma coisa constrangedora Aí você pensa Assim Não, puta Eu não vou falar Com o cara Puta Que assunto Mas aí aquilo Vai voltar Entendeu Se você For amigo Do cara mesmo Se você quiser Manter a união Fala pro cara Fala Micho Olha Puta Eu não tenho que ser Falando um negócio Desculpe eu falar Voltar ao assunto Mas você fala um negócio Que eu discordo Por causa disso Estou falando Porque eu quero Manter a união Com você É a melhor coisa Que tem Eu já resolvi Problemas Que eu achei Que eu não ia resolver E que foram Até resolvidos De maneira simples De maneiras Rápidas E surpreendidas Eu vou Citar uma situação Aqui Que eu cheguei A ver Numa entrevista Tua As pessoas Fazendo um comentário Que eu havia Percebido isso Mas não quero Falar exatamente Do assunto Eu quero citar Um outro assunto Os primeiros Álbuns Do RPM Eles tiveram Uma evidência Muito mais Eletrônica Do que Simplesmente Aquele peso Da guitarra De uma banda De rock Que se espera Então assim Havia um pouco De evidência Mais De arranjos Feitos pela guitarra Eu acho Que a coisa Que me chamava Muito a atenção Por exemplo Da música Rádio Pirata Aquela Guitarra rápida Que faz No começo Que eu achava Legal pra caramba E de repente Vocês fizeram Um álbum Que era O álbum Paulo Ricardo E RPM Onde ali Tinha uma evidência Muito grande Da guitarra Tinha um peso Maior Acho que vinha Já pra uma época Muito mais próxima Do grunge Exatamente Né Apesar de ter Uma música Lá Que pra mim É uma das melhores Músicas Do RPM O pessoal Que gosta De olhar 43 Que me perdoe Mas eu vou falar Que é a música Que eu mais gosto Surfista Prateado Não, não É Pérola Ah, mas é pesadinha Tem uma guitarrinha pesadinha Pois é, cara Mas ela não me lembra Só a parte do grunge Ela me lembra Algumas coisas Mas até Meio pro Glamrock Tem umas puxadas De solo Da guitarra Que me lembra Tem um colega meu Que ele tá fazendo Uma música Eu falei Ele pegou Cara, me dá umas dicas De como eu posso fazer Os backing vocals Dessa música Eu falei Cara, ouve essa música aqui Mandei o Pérola pra ele Ele falou Cara, me abriu a mente Eu peguei e mostrei Pra ele Faz essas linhas De backing vocals Eu acho que Essa coisa Desse caminho De ir O arranjo E acompanhando as épocas Existe Mesmo mercadologicamente Claro Então O primeiro álbum Ele foi feito No auge Da New Wave brasileira Então Salvo algumas Bandas Da época Que acho que Se marcava Só o Barão Algumas coisas Ninguém usava guitarra A guitarra tinha Que é o som de coros Sim E Eu também Era um cara Muito desligado Eu às vezes Nem ria no estúdio Então Sei lá A guitarra Meio que ficou Um pouco Largar Aí depois As coisas foram mudando Até que chegou No Paulo Ricard Na verdade Esse disco Paulo Ricard Ele virou Paulo Ricard O RPM Porque O Paulo E o Marcos Que era o presidente Na época Eles conversaram O Paulo pediu Lá Fez um movimento Porque a gente Porque a gente Já tinha lançado Um compacto Como o RPM Com outros dois músicos Foi um sucesso A gente gravou Ele gravou Guita Com o Marco Do Raul Fizemos um Faustão Explodiu E fomos para a estrada E depois a gente Foi gravar na Poligrã Gravamos uma experiência Com o Pérola e o Surfista Prateado E o Maynard ficou louco O pessoal ficou louco E quando o álbum Estava pronto Eles vieram para mim E falaram Mas a gente queria Que chamasse Paulo e o RPM Eu fiquei puto Mas não teve jeito O álbum estava pronto Não dá para matar um projeto Não vou querer Mas como se diz Por aí Os erros não voltam A gente tem que aprender Com os erros O som está lá Tem coisas ali Que eu gosto bastante E essa evolução Eu lembro que Quando a gente Estava fazendo Os arranjos Desse disco A coisa do grunge Pesou A gente falou Não Hoje em dia É isso que vai acontecer Eu tenho Uma lespoa Vamos fazer A coisa pesada E a gente trabalhou Bastante juntos Nos arranjos Lá no estúdio do PA Embora o PA Não estivesse Na banda E Foi um disco Muito Muito bem recebido Ao vivo É um disco Que não vendeu muito Mas é um disco Que a gente Fez show Pra cacete A gente fazia show Direto Era uma fase Super pé na jaca A gente voltava Pra casa Nem sem lembrar Das coisas Mas fazia show E tocava Metade do show Eram músicas Do disco Tocava Tocava Gênese Tocava Pérola Tocava O Fim Tocava Hoje em dia Quem que faz isso? Lança um disco novo E toca as músicas Do disco novo? Ninguém É outro mundo Esse disco era bom Eu ia até citar Uma situação aqui Sobre essa questão Do uso da guitarra Por exemplo Na época Vamos voltar um pouco Novamente Para os anteriores Havia grandes arranjos De guitarra Da sua parte Muitos arranjos Bacanas E eu lembro De uma situação Eu não lembro O nome do guitarrista O principal guitarrista Do Smiths Uma vez uma matéria Ele pegou e citou Que ele achava Um absurdo Esses guitarristas virtuosos Fritar a guitarra Não sei o que Sendo que na verdade Os grandes hits Da banda dele Ele só acertava Ele só pegava A nota certa Colocava no lugar certo Da forma correta Numa harmonia correta Para aquilo virar um sucesso Não precisava Daquilo tudo Né Você concorda com isso Você vindo de uma escola Tipo o Hendrix Ah Eu não tenho saco Para ir em Malmiss Não tenho Não tenho nada dele Steve Vai Eu até acho legal Assistir um DVD Satriani Satriani Mas assim É raro O que eu gosto mesmo É É É uma questão de gosto Cara Eu gosto do David Gilmore Sabe o cara Para mim O cara conta uma história Sabe o cara Sabe aquele papo One note One note Você ouve uma nota Você identifica O B.B. King O Jeff Beck O David Gilmore O Jimmy Hendrix Mas Como eu te disse Cara Eu também não sou Radical E preconceituoso Eu assim Eu assisto O DVD Do Satriani Eu acho Eu acho Vai foda Sabe E ele toca Jimmy Hendrix A maneira dele E eu entendo Eu acho bacana A maneira como ele também faz Então cara Mas assim Aí tem umas coisas Que não batem mesmo O Ingrid Malmiss Por exemplo Sei lá Eu não sinto Que ele faz Uma coisa Uma coisa natural Para mim Para mim não é natural Aquilo Entendeu Pera Pegar e fazer Uma escala Do começo ao fim Do braço E que sei lá Para mim Ela não soa bem Desculpem os Os fãs do Ingrid Malmiss Mas para mim Sei lá Aquilo parece que está Meio torto Eu não sei Sei lá Vai ver Eu acho que eu sou ruim Guitarista Não gosto O nome do meu parceiro De banda Esse cara que está Comigo há 21 anos É Jones Aliás Jones Meu caro Te amo meu velho Obrigado por esses anos De história Jones Eu vou falar para você Falar uma frase Fala assim Desculpa Jones Fala Desculpa Jones Isso Porque o Ingrid Malmiss Tinha o mestre dele Não Mas é Não Não Realmente Eu sei Eu sei Que Que são coisas incríveis Que ele faz Devem ter bons momentos Mas é que como eu não Não fui atrás Eu não conheço Provavelmente deve ter coisas Que eu até gostaria Mas enfim Na verdade eu nem ouço música Quase mais Eu sou O que eu ouço Se eu te falar O que eu ouço de música Hoje você vai falar assim Porra Mas você tá louco É totalmente fora Da tua realidade musical É Fora da realidade mundial Meu Por exemplo Eu não ouço Aerosmith Eu não ouço Sabe Faça peça Desculpadinho Agora Se você ouve Aerosmith Aerosmith é a minha banda Do coração Pô Não Mas Se você vai escutar Um Dream On É uma coisa Mas Não é Eu acho que Sei lá Crazy Amazing Eu acho que já passou A ser uma coisa mais Aquele papo Do comercial Entendeu E meu Sei lá Eu tô velho O que eu gosto De ouvir Às vezes Eu ouço Uma playlist De New Age Que eu nem conheço O que é Que é legal Porque me surpreende Os sons As canções As melodias Me surpreendem E Ouço Coisas Assim Tento ouvir Coisas Que eu não conheço É foda Eu sempre Tento me preparar Para essa hora Mas eu nunca lembro Das coisas Que eu tô ouvindo Mas Eu gosto muito Eu amo New Young Por exemplo Que nem é Um guitarrista Muito técnico Mas Que como Songwriter Ele é um cara Que me agrada Bastante Ele encontrou Soluções Muito Criativas Para a carreira dele Misturando O comercial O comercial Por que não? O comercial O acústico E o elétrico Tem coisas ali Que são Marcos Na história Tem o lado folk O rei bai bai E é uma aula Como o cara Conduz a carreira Abandonando A guitarra Aparentemente Para fazer Uma turnê acústica Só que ali O cara Enche o bolso Se fortalece Depois o cara Volta a tocar Com a banda Essas fases Isso é muito Necessário Para quem é profissional Da música Para entender Como as coisas funcionam Porque Às vezes o cara Acha que não Vou comprar Três Les Paul E vou para a estrada E vai ser um barulhão Legal Até pode ser Mas não é só isso Tem um monte de outras coisas E eu acho o New Young Um exemplo De sabedoria Ter feito O Lago Cross Do estilo Nasher e New Young Você vê até Os caras tocando Lá E ele tocava órgão Simplesmente E depois o cara Virou um super cantor E guitarrista Super criativo Rebelde Contestador Eu acho muito legal Eu ouço o Lina Skinner Por exemplo O Lina Skinner É uma aula de rock Eles vieram para o SW Pelo amor de Deus Eles pisaram em palco Parece que o mundo parou Ali Os caras Eles mudaram Praticamente Ali vamos dizer Tinha um ambiente X Ali De bandas Que tocaram Anteriormente a eles E quando eles entraram Parece que a atmosfera Mudou totalmente Parece que ali O pessoal parou Para falar Pô isso existe O poder da música Pô, pelo amor de Deus Você conhece o If I Leave You Tomorrow Que é o DVD deles? Não De nome assim Pode ser que eu tenha Você tem que assistir Quem está assistindo Tem que assistir If I Leave You Tomorrow If I Leave You Tomorrow Que é um pedaço Da letra do Freebird Sei, sei If I Leave You Tomorrow E meu As histórias são escabrosas São punks São casca grossíssimas Vocês tem que assistir Porque além de Entretenimento Que é Vocês tem que ver A história De uma banda de rock Da mais casca grossa Que eu conheço Da história do rock Entendeu Então assim Eu não conhecia muito bem Pô Assisti o DVD Fui atrás Então eu escuto Hoje Botei no playlist Mas Assim Bom de óbvio Eu nunca ouço Sei lá Não bate Meu Rolling Stones Eu continuo escutando Até hoje Jimi Hendrix Eu escuto Até hoje Led Zeppelin Eu escuto Pra caralho Bicho Led Zeppelin É um negócio Brutal Eu acho Led Zeppelin Tem coisas ali Que Mas também gosta De coisas dos anos 80 Joy Division Sabe Puta Tem coisas Que são toscas Do Joy Division Mas tem momentos Muito belos Cara Pô Decades Aquele disco Ao vivo Que é uma puta De uma tosqueira Que é hostil Já é pós O William Gertz Se matar Tem Meu A pegada Da banda Animal Essas coisas aí Estão dando Alguns toques Ficou a dica Do Filme do O William Gertz Que deve ser interessante Eu vou procurar Tem no Netflix E pessoal Vai a terceira Desculpa Agora Do Fernando Deluc Fala assim Desculpa aí Galera Desculpa aí Galera Beleza Pessoal Metade Do público Que assiste O meu canal Aqui Tem fã Clube Do Bon Jovi Essas coisas Então Assim Desculpem Eu não desculpo Mas eu sei Que tem coisas Legais Feito Eu acho legal Ele já mudou O contexto Um disco Não Você sabe Qual é o disco dele Que eu mais gosto É um disco Que ele fez Com o David Stewart Produzindo Tem coisas lindíssimas Mas é aquele Velho papo Do lado B Ninguém conhece Então Assim Eu gosto muito Do lado comercial Do Bon Jovi Aliás Eu como vocalista Como frontman Eu tenho Uma reverência Muito grande Ao John Bon Jovi Mas eu vou falar Que pra mim Um dos grandes álbuns Do Bon Jovi Ainda é um Que já teve Uma outra vertente Deles Que eles saíram Daquele negócio Muito comercial E foram pra uma outra linha Que foi o These Days Eu acho bacana Musicalmente Letras eram diferentes Bacana né Isso é tão bom Mas eu admiro Eu não tinha um mérito Nenhum Eu acho O John Bon Jovi Um cara Espetacular O guitarrista Que saiu também Guerreiro também Guerreiraço Tem coisas Tem coisas ali Que sabe Dead or Alive Não tem como não gostar Mas aí Legal Cara assim Agora nós vamos entrar Num assunto assim E aí de repente Você resolveu Em paralelo ao RPM Fazer uma carreira solo Né Ah Tive que fazer Como Desculpa Só pra situar As pessoas Que eu tive que fazer Porque o RPM Teve dois hiatos Um de 12 anos E um de 8 anos Eu tive que fazer Eu não sou Eu não tenho Outra profissão Não sou Não me formei na faculdade E aí A gente pega Essa questão Do Do conceito Dessa entrevista Desse programa aqui A gente falar Sobre a questão Do uso da voz Como profissão Você é um grande Compositor Você é um cantor Mas durante a época RPM A evidência da voz Logicamente Era do Paulo Ricardo E de repente Você Hoje a gente tem Uma nova formação Sim, sim, sim Sim Mas aí você se viu Cantando Como Como O Croner Principal Foi aquilo que eu te falei Um dia O guitarrista Vira cantor Eu tive que ir Para a frente E eu já era Meio frontman Junto com o Paulo Porque o Diretor lá O Neymar Ele empurrou Mesmo Como eu te falei Eu era um cara Super tímido No início Um cara Que não falava E de repente Eu estava na turnê Rádio Pirata Formatando um show Que era para o grande público Popular Era rock Mas era popular Um show Um teatro Com tudo Laser Luz O cacete Tapadeiras Fumaça E aí o Ney Empurrando Fernando Vai até lá Fernando Vai até lá Fernando Vai até atrás Então eu Depois de Dois anos De turnê Rádio Pirata Era outro Cara Outro show E isso Depois daí Me fez Me ajudou muito E quando eu fui fazer A minha carreira solo Eu já estava bem mais Solto do que No início da minha carreira Mas eu tive que Ir atrás Do lance Do canto Quando eu fui fazer Carreira solo O RPM parou Eu estava no Eu fiz algumas coisas Antes Mas eu resolvi fazer Mesmo quando eu estava Nos engenheiros Eu fiz o Paulo Ricardo De RPM Até 94 Com o Humberto Até 96 95 96 Daí a banda acabou Estavam com vários problemas A gente teve vários problemas lá A banda teve que parar mesmo E aí eu me isolei Num estúdio Na Vila Madalena Em São Paulo Para trabalhar Com publicidade Mas não tem jeito Quem gosta Não larga E aí eu ficava Parava fins de semana Estudando canto Tive aulas de canto E não foi fácil Vou te falar Que para cantar afinado É difícil Foi difícil Para mim Demorou Sabe E Não tem outro caminho Para você ganhar dinheiro Com música É muito difícil Você fazer música Sem cantar Música instrumental No Brasil É difícil Não rola E aí o que eu fui fazer Eu tive Esse cuidado Eu tinha um estúdio bom Um grande estúdio E pá Comecei a ralar E depois Sei lá Não lembro direito Mas acho que Depois de uns Três anos Dois anos Mesmo Ralando Eu comecei a ver Que a voz Comecei a achar Uma impostação Um timbre Eu percebi Eu percebi Qual era O meu timbre Porque Eu fui roubagem De fazer show Gritando E ficar sem voz Na quinta música De gravar Com um timbre Que não era o meu De compor música Fora do alcance Que você tem que saber Qual é o seu alcance Às vezes eu fazia Uma música Com um tom muito grave São diversas 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 coisas Que eu fui aprendendo Ao longo desse tempo Há uns dois Três anos Até que eu cheguei E lancei o meu Primeiro álbum Em 2000 Que é o álbum Homônimo O Fernando Pelú Que ficou produzido Com a minha mulher E esse foi o começo E também Teve um projetinho Para os que gostam mais Do rock and roll raiz Teve um projetinho De Chuck Berry Para começar a carreira solo Fiz um cover Do Chuck Berry Essa foi a minha primeira banda Em carreira solo O pai do rock O tom deles Ali O cara foi Foi foda Eu gosto muito do Tude Fury O Yuri O pianista Eu não lembro o nome dele O Little Richard Little Richard Eu acho ele foda Little Richard É Cara, show É E aí Você foi levando A carreira solo Teve a volta Agora com O RPM E vocês estão Sem o RPM Na verdade Eu fiz 12 anos Não, não Mas agora houve A volta do RPM Fizemos o RPM MTV 2002 2003 2004 Eu voltei Para fazer carreira solo Sucesso Puta Teve a gravação Disco de ouro Disco de ouro Disco de ouro Disco de couro Falando Viajando Mas em carreira solo Você tem uma estrutura Que não é a mesma Nem de longe Para você trabalhar Com a banda Como o RPM Que tem uma marca Consolidada Que tem uma estrutura Entendeu? Eu faço coisas Semelhantes Mas não é tudo Você precisa pagar as contas Sim, sim Então tinha muita coisa Que Muito bar Muito pub Muito Muito voz e violão Também Às vezes Tentava encontrar Espaços legais Sunsets Decks Mas os formatos Foram se diversificando Aí que eu Aí que eu encontrei No meu Yang Um caminho Uma referência Muito legal Porque Porque eu vi que Dá para fazer isso Com bom gosto Sim, sim E é isso Legal Agora nós vamos falar Um assunto complicado A gente está quase chegando No final da entrevista E eu preciso falar disso Até para as pessoas Abrirem um pouco mais a mente Tá Pessoal Eu vou falar para vocês Sobre drogas Qual a influência do surf Na sua composição? Porque o surf É uma droga Ele vai para o resto da vida O surf é minha vida Olha A maior burrada Que eu fiz Na minha vida Foi largar o surf Quando eu parei de surfar Eu perdi A força Eu perdi A calma Eu perdi O bom senso Para lidar com as situações Meu Você ficar sem força Meu Sabe É muita burrice E Eu Eu lembro até hoje O dia que eu Estava em Ubatuba Que eu voltei a surfar Mas eu fiquei tão feliz Tão feliz Eu falei Meu Eu não posso largar isso Nunca mais Pegar onda é muito da hora Pegar onda é demais E as drogas em si Eu acho Eu não posso Eu não posso recriminar Mas O que eu posso dizer É que Dá merda Tem que tomar cuidado Porque meu Morre Eu fiz só uma alusão Eu falei A droga Morre É o surf É o surf Eu acho que é legal Porque assim Muitos momentos Vão ser Não vão ser Desperdiçados Entendeu Eu desperdici Muitos momentos Entendeu Por quê Porque Passa da conta Tudo bem O excesso vai levar Ao conhecimento Mas Você tiver alguém Que é uma referência Que pode te dar um toque Fala assim Porra não Esse caminho De excesso Faz uma outra vez O Renato falava Pô tem um glamour Mas chega na quarta vez Tá todo mundo Pulando na piscina Alegre E você Escondido no quarto Não é legal E não vai te trazer Felicidade Não se iluda Não se iluda Porque O caminho da felicidade É o caminho da união É o caminho Do bem estar Isso você só vai Só vai conseguir Com cuidados Sabe Se cuidando Cuidando de você Cuidando da sua família Sim Então assim Eu Usei Mas Uma coisa muito pessoal Não vou falar Não, você não pode usar Mas toma cuidado Sim, sim Na verdade Eu fiz Um trocadilho aqui Usando o surf Como se fosse a droga Aquela coisa que você tem O vício Não tem problema E você vê Por exemplo O PA O PA Ele No final Da vida dele Ele atravessou Uma fase Muito difícil Não por causa De drogas Só De maconha Ou cocaína Ele Ele teve Uma depressão Profunda Quando o RPM Parou em 2017 E ele Passou a usar Os remédios Controlados Tájura preta Ou piado Mas O PA Nunca foi um cara Muito organizado E isso Isso foi um grande erro Porque esses remédios Eles precisam ser Tomados com muito cuidado Ministrado na hora certa A indústria farmacêutica Não tá nem aí Os caras querem que Vem lá na farmácia E comprem os remédios Que não são baratos E o resto É por sua própria conta E ele 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 se deu mal Ele 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 foi Enredado Né Nessa Nessa Falta de disciplina Aí No 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 tratamento E depois de alguns anos Ele Ele ficou irreconhecível Cara Ele ficou muito Muito Debilitado Perdendo a autonomia Foi uma coisa Puta Péssima Porque ele era um cara Inigualável Você conheceu Ele era um cara Muito inteligente Né E Isso foi um grande exemplo Pra mim Pra eu ver O poder Desses remédios O piáceos O que que essas Que essas porras fazem Com as pessoas Isso aí Isso aí Ainda mais misturar Com bebida alcoólica Aí 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 É tiro no pé Mesmo Então meu Droga Acho que ele é um bom Resumo Legal Bom Fica aí a dica pessoal Né A informação Tá aí Fernando Passando mais uma informação A pessoa vivida Pessoa que é referência No mercado Fonográfico Então Vai quem quer Vai quem quer Mas Se puder Abre a mente Faça Faça Um outro Tenha outros vícios Outros vícios bons É Tem melhores vícios A busca O próprio O próprio surf O surf é um Esporte O Stephen Tyler Fala Sexo Drogas E rock and roll Abandone as drogas Que você vai ter bastante tempo Pro sexo E pro rock and roll Tem um colega meu Que fala diferente Ele fala Meu A minha vida hoje É sexo Drogas E rock and roll Ele fala assim Cara Eu vou Chego na mulher Aí quando eu olho Pro sexo Assim Falo Nossa Que droga Aí eu vou ouvir Um rock and roll Só pra dar uma esparecida Porque Cara Eu tenho que Cara e assim Como último assunto Eu queria que você Descrevesse Hoje Como que você Enxerga o cenário Da música No seu nicho Que é a questão Do rock nacional Você acha que tem Uma Teve alguma Evolução Ou tem Coisas boas Chegando Ou Simplesmente A gente chegou Num nível De Estar Estagnado Na questão Criativa Porque A gente está No mercado Fonográfico Muito complicado As mídias Tiraram um pouco Da questão Como que eu posso dizer assim Para os artistas Ganharem realmente Para poderem fazer Grandes produções E aquilo se tornou Algo realmente Totalmente virado Para a indústria Coisa muito comercial E tira esse lado criativo Que a gente vem buscando Desde De Hendrix Para cá Desde os anos 80 Do rock Para cá Que tinha o negócio De vestir a camisa E ir para o underground E fazer o negócio Acontecer Hoje é só A indústria Que manda Ou tem coisas boas Aparecendo O underground Tem É justamente No underground É que a coisa Está rolando Não agora Por causa da pandemia Mas agora Estamos Mas se você For ver Nos anos 70 60 E 80 80 No Brasil O rock Ele foi abraçado Pela grande mídia Ele fez sucesso Porque teve O rock em Rio Porque a Globo Botou o rock Na TV No Chacrinha Hoje em dia Como você mesmo disse Muito sabiamente As gravadoras O mercado Fechou as portas Porque é Mais bem trabalhado Então é um dinheiro Mais fácil Para quem não tem referência O cara ouve uma porcaria E acha aquilo legal Então A gente tem que procurar Novos meios De encontrar Furar essa bolha Para chegar no público Novas revoluções Novos caminhos Novas associações As redes sociais É um caminho Bem bacana Mas eu não sou a pessoa Mais indicada Para falar sobre isso Porque Assim Eu Eu não fico Eu não me dedico muito A A divulgação Do meu novo trabalho Como era Quando a gente tinha Aquele Aquele triângulo Que era a banda O empresário E a gravadora Hoje em dia Era uma coisa Muito mais Em cima Do artista O artista Meio que encampou Essas coisas todas E Então Assim Não tem um caminho Muito claro Para mim Eu não sou Muito experto Nessa coisa Dos caminhos Das redes sociais Eu tenho as minhas redes Ali Instagram O Facebook O RPM Tem o RPM O oficial Mas Fora isso A gente tem a One RPM Que sobe As músicas Para as plataformas E tudo Mas Eu não sou Um grande expert No mercado Mas Existe Uma Uma diferença Bem grande Do que era Nos anos 80 Para o que acontece hoje Infelizmente existe Legal Fernando Estamos chegando Ao final da entrevista Aqui Se deixar A gente Conversa Mais e mais E mais Sempre O rock É uma história Sem fim Para mim Mas Eu volto a dizer Que para mim Foi uma grande honra Ter a sua presença Aqui Nas minhas entrevistas Obrigado Por ter aceitado Agradeço A sua esposa Pelo atendimento Por tudo São Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Viu E todos os sucessos Do mundo Todo o sucesso Do mundo Para você Vida longa Fernando Deluc E vocês aí Muito obrigado Por essa parceria Por essa audiência Nosso canal aqui Obrigado Fernando Deluc Grande guitarista Me sigam lá No instagram Arroba Fernando Deluc Vamos deixar aqui Na descrição Aqui para vocês Tá bom Obrigado E com Deus pessoal Até mais Tchau Até mais Edifier Apaixonados por som Gult Guitar Picks Palhetas personalizadas Cabos Aquários Mudando conceitos Gult Guitar Picks